Eu tenho um convite muito especial para você, você conhece aí o com aqui do Suzano Shopping? Ainda não? Ah, então você está perdendo tempo, é uma das lojas mais bonitas e que cada vez mais tem conquistado um público cativo, não é Priscila? Exatamente, para falar um pouco da loja para vocês em si, a gente começa aqui na entrada do lado direito com a coleção do feminino, ao final a gente tem um pouco de parte de promoção do feminino também, que é bem interessante, do lado esquerdo a gente tem a parte da coleção do masculino e ao final, assim como no feminino, a gente tem a parte de promoção do masculino, que tem várias ações também. E quando ela fala da nova coleção, a nova coleção está linda, viu? Tanto a masculina quanto a feminina, tem que vir conhecer essas novidades. Nas compras acima de R$ 150,00, dividimos em quantas vezes, Priscila? Cinco vezes sem juros. Ah, então corre para cá e conheça aí o com. Tchau. 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 Tchau.